É com muita alegria que eu começo mais um SBT em Você. Aqui você se diverte, aqui você se informa, aqui você bate papo comigo, conhece pessoas e coisas diferentes. Todo dia a gente está aqui com um programa melhor do que o outro feito para você. Então, confira as atrações de hoje. Você sabe o que é um lactobacilo vivo? Vamos falar hoje sobre os probióticos, o kefir, o kombucha e quais são os benefícios. O SBT em Você está começando agora. E olha só, gente, agora eu quero falar com você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Vamos conhecer junto os prêmios do Saúde Cap. Olha que máximo. No primeiro prêmio você vai ganhar 5 mil reais. No segundo prêmio você vai ganhar 10 mil. No terceiro tem 15 mil. E no quarto prêmio tem 300 mil reais para você. Olha quanta grana, hein? Tem também os giros da sorte que estão diferentes e bons demais. Hoje são 10 motos Honda de uma só vez. E para concorrer é muito fácil, é só você comprar o certificado de contribuição. que custa 15 reais. Depois você acompanha o sorteio aqui no SBT Interior no dia 23 às 10 horas. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor, ok? Então boa sorte para você. Bom, nosso primeiro assunto de hoje é o seguinte, ó. Você conhece a kombucha? Tem gente que fala kombucha, tem gente que fala kombucha, tem gente que fala kombucha. Não é? É, isso daí está na moda, né? Você vê no mercado as garrafinhas e tudo mais. Mas você sabe direitinho o que é a kombucha? Eu vou conversar com a Patrícia Kovacevic, que é engenheira de alimentos. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom. Seja muito bem-vinda ao SBT e você, viu? Obrigada. Você é engenheira de alimentos, mas você também é uma produtora de kombucha na sua casa, é isso? Eu sou artesanal. Tá, a gente já vai mostrar, já vai mostrar, né? O que é a kombucha direitinho para você, né? Mas ela é uma bebida, ela é um probiótico, é um lactobacilo, é uma alga. O que é a kombucha, Patrícia? A kombucha é uma bebida milenar, né? É um chá verde fermentado através de uma colônia, uma microbiota. São cerca de 30 bactérias e leveduras juntas fermentando esse chá verde que vai dar origem à kombucha. Tá, que é essa bebida. Que é essa bebida. No processo de fabricação, a gente passa por dois processos. Tem a primeira fermentação no chá verde com açúcar orgânico. E após essa primeira fermentação, eu passo a dar sabor a essa bebida, né? Então eu saborizo com hibisco e uva, com gengibre e limão, com maçã e morango. Aí é a gosto da pessoa. É a gosto da pessoa, né? E para que é bom tomar a kombucha? Porque é isso que eu falei para você, a gente fala que é moda, mas a Patrícia acabou de falar que é uma bebida milenar. Então você pensa bem, agora a gente vê nessas casas de produtos naturais e tudo mais, ou pessoas que fazem dentro de casa, né? Mas por que a gente sempre não tomou isso, né? A vida toda. Por que agora voltou a falarem do kombucha? Então, porque agora nós, devido a pesquisas, a artigos que grandes cientistas estão trazendo agora novamente para o mundo, é que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E para esse segundo cérebro funcionar perfeitamente, nós precisamos de ter a bactéria do bem, né? Porque nós temos toda uma flora lá dentro. A gente tem muita bactéria no nosso corpo, né, gente? É. Boas. E más também. Mas também, a maioria é boa, não é, Patrícia? Sim, a maioria é boa. A maioria é boa, né? Graças a Deus. Então, você tomando, porque ele se torna um chá probiótico, você vai estar repovoando a sua flora. Você vai estar ajudando o seu intestino a combater doenças, a aumentar a imunidade. Quem tem problema para ir no banheiro também, destino preso, ajuda? Sim, nós dizemos que a kombucha é uma bebida modulável. Ela, quem tem a prisão de ventre, ela regulariza, como quem tem também o excesso, ela regulariza. Entendi. Ela age no seu corpo conforme você precisa. Olha que máximo, gente! E ela dá um up. Ela pode ser usada também, muito, quando você está muito cansado, muito estressado, você toma um copo e dá toda uma energia. Porque ela é uma bebida viva, uma bebida crua, não é pasteurizada. Então, ela mantém toda a microbiota ali dentro. Você está realmente tomando aquele elixir, eu falo que é um elixir de vida. Muito bem! Agora, se você está aí em casa e ficou curioso, fala, Mira, o que você está falando aí da kombucha? Nunca ouvi falar, né? Ou para você que já conhece, a gente vai te mostrar agora o passo a passo de como ela é feita. Vamos ver. Primeiramente, nós vamos estar fazendo a higienização das nossas mãos. E de todos, esses já estão devidamente higienizados, todos os equipamentos que serão utilizados, Temos que passar o álcool, 70, para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, nós vamos pegar 5 gramas de chá verde importado, 1 litro de água, vamos colocar essa água para ferver. A partir do momento que ela estiver fervendo, nós vamos desligar o fogo e acrescentar o chá. Ele vai ficar em infusão por 10 minutos. Após 10 minutos, eu vou estar coando esse chá, vou retirar as folhinhas, e vou acrescentar nesse 1 litro de chá, a 50 gramas de açúcar. Eu vou aguardar até que esse chá esteja com a temperatura ambiente, para que eu possa acrescentar a colônia. Porque se eu colocar muito quente, a colônia pode morrer. Tá? Em seguida, então, é só tampar com um paninho, colocar um elástico para ficar bem vedado, colocar no local quietinho, na sua casa, na sua prateleira, e deixar por 7 dias. Após esses 7 dias, eu vou retirar esse scooby, que é essa colônia, e esse chá que sobrou, eu vou saborizar. Aí, então, eu posso colocar frutas, sucos de frutas. Então, após essa, que a gente chama de saborização, ela vai ficar mais 5 dias fermentando na garrafinha, ou no seu recipiente, só que agora, fechado com a tampa. Você fecha com a tampa, e vai deixar por mais 5 dias. Durante esse período, é que a kombucha vai estar produzindo todas as substâncias que fazem bem para o nosso organismo. Tá? Após esses 5 dias, é só colocar na geladeira e degustar. Muito legal, ó. Se você tiver alguma dúvida, depois a gente vai disponibilizar todo esse conteúdo no Facebook para você, tá? E ó, a kombucha já está aqui comigo. No próximo bloco, a gente vai mostrar ela de pertinho. E também tem mais bactérias do bem, ok? E um grupo que troca probióticos. Então, não sai daí que eu já volto. Acerta o relógio aí! Meio dia e 33, o SBT e você está ao vivo. Agora, eu quero falar de futuro, gente. Seu filho está procurando emprego? Ele já mandou vários currículos e nada de encontrar emprego até agora? Então, você vai conhecer junto comigo hoje o Prepara Cursos de Rio Preto. Você vai ficar surpreso com a qualidade da escola, dos cursos, dos profissionais. E o mais interessante, ó, que para além de tudo isso, o Prepara tem cursos. É muito bacana que eles são escola profissionalizante e também possuem internamente um programa de empregos próprios. Como é que é isso, Mira? Quem vai falar comigo e explicar direitinho é a Maísa, que é a coordenadora do programa. Tudo bom, Maísa? Boa tarde, Mira. Tudo bem? Uma ótima tarde para você. Me fala uma coisa, como é que funciona esse programa de empregos que eu acabei de falar do Prepara? Bom, a Prepara tem parceria com várias empresas que divulgam as vagas com a gente em busca de novos colaboradores. E a gente faz, então, esse processo seletivo. A gente faz esse recrutamento com alunos e não alunos. E a gente encaminha o melhor candidato para essa empresa. Tá, entendi. Então, vocês fazem essa seleção toda, né? E quem tem interesse em procurar esse emprego com vocês, o que tem que fazer? Bom, quem tiver interesse, então, de participar de alguma das vagas, tem que comparecer até uma unidade da Prepara com o currículo em mãos, que é cadastrado imediatamente no nosso balcão de dados. Entendi. E essas empresas que estão também a fim de ter essas pessoas selecionadas para integrar, elas têm algum custo para participar desse programa? Não, o melhor de tudo isso, Mira, é que ele é totalmente gratuito, tá? Não tem nem custo para a empresa e nem para o candidato, caso ele seja contratado. É totalmente gratuito esses serviços que a gente oferece. Então, você está esperando o quê, gente? Não perde mais tempo, não. Seu filho, seu sobrinho, né? Será que ele está capacitado para o mercado de trabalho? Então, ele vai poder se capacitar na Prepara Cursos, não é verdade? E também já ter a possibilidade de ter uma vaga no mercado de trabalho. Olha que legal, gente. Nos dias de hoje, isso é importantíssimo, não é, Maísa? Você vai fazer o seguinte, a Prepara Cursos tem duas unidades aqui em São José do Rio Preto, uma no centro e a outra na Galease. Os telefones estão aparecendo aqui embaixo, você pode telefonar para eles, pode se informar, o que não pode é perder tempo, não é, Maísa? Exatamente. Vocês estão lá para acolher todo mundo que está em casa. Exatamente. Muito bem. Então, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, hein? Um beijo e até a próxima. É, tá? E vamos lá, vamos continuar nosso programa, porque a gente está falando da kombucha. Pois é, a Patrícia já explicou para a gente o que é a kombucha no primeiro bloco, né? Se você perdeu, depois você corre lá no Facebook, dá uma revisadinha. E ela está aqui comigo. Vamos lá. Você pediu até para eu deixar esse alquinho aqui em gel, porque você costuma passar nas mãos antes de mexer, né? É, para a dona de casa, para quem for fazer, está higienizando sempre as mãos com álcool 70, para que não contamine a colônia que vai ser usada para fazer o seu chá. Perfeito. No outro bloco, nós também já mostramos o passo a passo para você fazer a kombucha aí na sua casa. Está aqui, ela está já prontinha para mostrar. Então, é essa daqui. Essa. Olha só. Ela não é bonita não, né, Patrícia? Eu vou combinar, né? Ela é linda. Ah, não, gente! Você dá nome para elas? Não, só são todas minhas filhas. Brincadeira, brincadeira. E ela começa pequenininha? Como é que é? Quando você começa, você faz todo aquele processo e ela vai fermentando, certo? Sim. E ela vai se formando, como se fosse uma natinha, talvez? Assim, como é que é? Ela forma, né, tem sempre a mãe, mas ela se adapta ao tamanho do recipiente que você colocar. Se eu colocar aqui, ela vai ficar desse tamanho. Se eu colocar na garrafinha, ela vai ficar miudinha. Ela se adapta exatamente ao tamanho do recipiente. E todo mundo pode beber? Tem alguma contraindicação? Crianças menores de 6 anos, né, e mulheres grávidas não devem estar consumindo, a não ser com a orientação de uma nutricionista, né, de um nutrólogo, isso. E aí vocês, quando fazem a doação, você falou que tem uma mãe. Essa mãe você nunca doa, é isso? Porque é a partir dela que são geradas as outras? Me explica. É, toda semana, não sei se você consegue ver uma bem fininha aqui em cima. Consigo. Deixa eu ver. Tá conseguindo ver daí, Diego? Consigo. Tá? Ah, já deu. Vê desse lado aqui se ela aparece mais, ó. Vou virar pra você. Ela é bem fininha. Olha, tô vendo. Ela, toda semana, ela dá uma cria, vamos dizer assim. Ela dá uma nova, ela é formada uma nova colônia, né, o nome cria não seria exato, mas é formada uma nova colônia e são essas colônias que a gente deixa no que a gente chama de hotel, que elas ficam aqui em stand-by, né, elas ficam paradinhas. Quando eu preciso, eu utilizo pra fazer os meus chás ou pra fazer uma doação ou algo do tipo. Esse líquido que tá aqui dentro com ela é o quê? É um chá verde. É um chá verde. É um chá verde pronto. Sem açúcar? Com açúcar. Não, ela está, é o chá verde, conforme foi explicado, é o chá verde com açúcar. Tá. E ela aqui, ó, ela mesmo, então, a gente não utiliza, a gente utiliza o líquido. Sim. Ou tem gente que pode fazer alguma receita com ela também? Sim. Pode? Tem. Se quiser, pode comer. Pode, pode. Hoje nós já estamos utilizando ela pra fazer roupas, acessórios, brincos, colares, pulseiras. Como assim? Ela seca, é isso? Você coloca ela pra desidratar, né, ela é uma celulose perfeita, né, e você pode tá usando, tem jaquetas. Olha isso, gente! Já adaptando pra fazer tudo isso, porque é uma celulose. Nossa, muito legal, muito legal. Eu vou experimentar, porque daí é aquilo, né, você faz essas daqui e ela fica assim, olha, bonitinha. Sim. Na garrafinha. Essas estão saborizadas. Saborizadas. Aqui não, aqui ela não tá. Ela tá, a gente fala que tá tradicional, sabor original. Sabor original. Olha só, se quiser, pode tomar o original também. Pode. Eu não vou tomar, não. Tá bom. Eu vou tomar assim, ó, mais bonitinha, né, fica mais palatável, vamos dizer assim, né. Ela tem um gásinho, né? Sim, ela é gásificada naturalmente. Olha que gracinha. Fala, pode falar. Esses aqui, tá vendo? Olha. Esses são... Ah, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu falei que ela se adapta. É ela? É ela. Você tá brincando, Patrícia. Que legal. É porque eu preservo muito o grau de pureza, né, dela. E como eu falei, ela é um alimento vivo, ela continua fermentando. Sim, olha. Olha, o gás dela é... Olha, perfeito. O gás é natural. Sim, o gás é natural. Gente, é muita perfeição, né? Sim. Que legal, olha isso. Me lembra um refrigerante que eu tomava quando era criança, que era dessa cor aqui, ó. Não vou saber de falar. Olha as bolinhas. Olha as bolinhas dela. Exatamente. Parece uma água com gás, gente, saborizada. Sim. Que cor linda, né? Essa cor também é natural. Natural. Tá. Essa é de? Essa é de maçã com morango. Que máximo. E tem a dessa daqui que acho que é hibisco, né? Hibisco com uva. Hibisco também é uma delícia. Vamos lá. Um brinde. Um brinde. As kombuchas. As kombuchas. Que elas venham fazer bem para o nosso corpite. A gente deu a receita no bloco passado, hein? Você pode fazer aí na sua casa. Facinho. Baratinho. Sim. Gente, bom. Bom, gostei. Você parece um refri. Sim. Um suco com... E quanto mais geladinha, mais gostosa ela fica. É, um suco gaseificadinho. Uhum. Vai me dar um up? Vou fazer esse programa, minha filha. Você vai ver, peraí. Hum. Ai, que delícia. Gostei mesmo. Que bom. Fico feliz. Quando eu não gosto, eu falo. Gostei. Gostei. Patrícia, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso para você. Tudo de bom com os seus bebês aí. Uma exposição. Obrigada. E aí a gente depois vai passar os grupos e tudo mais. Quem quiser entrar em contato com você para você fazer a doação também ou tirar as dúvidas, tá bom? Ok. Obrigada. Eu quero falar um pouquinho. Eu que agradeço. E aí, agora... Hum, hum, bom. Vamos falar do lactobacilo vivo, né? Você está falando disso aqui, a gente pensa no lactobacilo. Você sabe o que é um lactobacilo vivo? Que todo mundo fala, ai, é importante, né? A gente ingerir lactobacilos vivos. Que negocinho é esse aqui, gente? Será que ele é vivo mesmo? Será que ele fica vivo dentro do corpo da gente, né? Vamos lá. Vamos falar com quem entende do negócio? Que é a Fernanda Oliveira, nutricionista. Tudo bom, Fê? Tudo bom. E aí, bem-vinda. Obrigada. Você já tomou a kombucha? Já, e vou tomar a de hoje também, quero experimentar. Nossa, mas que trem gostoso, né? E eu não... Porque você olhando ela ali, é isso que eu falei, assim, olhando, sei lá, não vou tomar esse negócio, não. Mas o gosto é bom. É, ela é saborosa. E é um substituto, né? Aí que parece um refrigerante. Exatamente. Então é interessante isso. Olha aí, né? Bora, bora consumir a kombucha. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque ficou parecido, né? O probiótico, o lactobacilo. Qual que é a diferença desses dois? Ou o lactobacilo é um probiótico? Sim. O que que são lactobacilos? São micro-organismos vivos. Então, os probióticos são lactobacilos. Então, são as bactérias gram-positivas. Tá, que é aquilo que ela falou que faz bem pro nosso corpo. Isso, são as bactérias benéficas pro nosso organismo. Mira, só pra você ter uma ideia, o nosso corpo, ele é formado por 10 trilhões de células. E quantas bactérias? Em média, a gente tem no organismo 100 trilhões de bactérias. Exatamente. Tá vendo? Essas bactérias, onde que elas vão estar? Elas vão estar na nossa pele, na boca. E 70% dessas bactérias estão no nosso trato gastrointestinal. Então, todo mundo já ouviu falar que a gente precisa ter uma boa flora intestinal, que o nome correto seria microbiota. Tá, que foi o que ela disse que hoje é dito como o segundo cérebro. O nosso segundo cérebro. É ali que tudo é absorvido também, né? Isso, exatamente. Então, esses lactobacilos, esses probióticos, que vão aí fornecer, né, alimentar essas bactérias boas no nosso organismo. Então, é legal todo mundo ingerir os lactobacilos vivos? Sim. É importante colocar na nossa alimentação diariamente, Fernanda? Tanto as crianças e idosos? Isso, é importante. Porque esse equilíbrio das bactérias boas, né, vamos dizer assim, das bactérias ruins no nosso organismo, se a gente tem mais bactérias boas, a gente tem o quê? Saúde. A gente consegue ter saúde. Então, a gente precisa, sim, consumir todos esses alimentos aqui que a gente vai falar, que vão ter os lactobacilos vivos e alimentos que a gente chama de prebióticos. Então, os probióticos seriam pró-vida, os lactobacilos vivos. E os prebióticos seriam os alimentos que vão alimentar essas bactérias. Ok, muito bem. Então, um deles também que é muito falado, que a gente, inclusive, vai dar três receitinhas depois com ele, é o kefir, que são esses dois aqui. E, Diego, se você conseguir mostrar, esse daqui é o, como é que a gente chama? São os grãos de kefir. Os grãozinhos mesmo, né? É aquilo que vai brotando, que as pessoas doam e tudo mais. Então, ele pode ter também, a gente vai te mostrar no outro bloco, várias consistências, né? Uma delas é essa daqui, que já é o liquidinho dele. Isso, é o leite. Vamos dizer assim, o leite do kefir. É o leite do kefir. É com esse leite que a gente faz as receitas. Exatamente. Muito bem. Ok. Missou? Isso. Não acredito. O missou é uma pasta, né, de soja fermentada. Então, todos esses alimentos aqui, o que que eles são? Eles passam por um processo de fermentação. É nesse processo de fermentação que tem o crescimento dessas bactérias, dessas leveduras. E aqui utiliza-se a soja, né, pra essa fermentação. Então, o missou, ele é muito utilizado na culinária japonesa. Então, tem aquele caldinho, que vai o missou. Ou a gente pode usar, inclusive, pra temperar uma carne, um frango. Também fica gostoso também o uso desse tempero. Muito bem. Qualhada. Qualhada eu uso muito, né? Em casa eu substituo a coalhada por patê. Sabe? Ao invés de fazer maionese, essas coisas assim, eu pego a coalhada. A coalhada também tem. Esse daqui, ó, é o famoso leitinho fermentado que as crianças adoram. Posso tomar todo dia? Já me falaram que não pode tomar mais de um por dia, é verdade? Não, pode tomar um por dia, seria a dose indicada, tá? Mas, assim, o que ele vai ter? Ele vai ter um tipo de lactobacilos, que é o lactobacilo casei-chirota. Então, assim, por exemplo, o kefir e a kombucha, né, como foi falado, ela vai ter mais lactobacilos. Certo. Tem 30. Então, tem vários tipos. A gente tem, em média, umas 200 espécies de lactobacilos. Então, assim, aqui vai ter um. É legal? É legal. Mas a gente tem outras opções, às vezes até melhores, para consumir, que vão, né, fornecer mais lactobacilos para o nosso organismo. Melhores e mais baratas. Exatamente. Se você tiver um kefirzinho na sua casa e ele quer ficar, você conseguir fazer as receitas com ele, você não vai gastar quase nada. E quem não gosta de nada disso aí, ó, tem também eles assim, ó, em sachezinhos comprimidos e cápsulas que você também pode ingerir, claro, que falando com o seu médico, com o seu nutricionista, sempre. Não vai sair que nem uma louca tomando remédio aí, tá bom? Agora, Fernanda, olha só que legal, hein? Para quem está acostumado a trocar mudinha dentro de casa, de tempero, né? Ai, cresceu a mudinha, troca com a vizinha, aquela coisa bacana e tal. Tem pessoas que trocam os probióticos. Olha que bacana. A gente vai conferir. Eu conheci o Kefir através de uma doação de uma colega de trabalho. e começamos a fazer e fui me encantando. Já faz dois anos que eu tenho cultivo de kefir de leite. Ele se multiplica muito rápido porque ele se alimenta da lactose do leite, de outras substâncias. Então, assim, em uma semana você já tem uma isca, dependendo do leite que você tiver usando. Se for leite integral, ele multiplica mais rápido. Semidesnatado, para quem às vezes não gosta de tomar muita gordura, não, né? O uso do semidesnatado, ele multiplica um pouco mais devagar, mas sempre está dando mais. Como ele tem, multiplica muito rápido, chegou uma hora que meu freezer não cabia mais iscas, que eu estava congelando, né, a quantidade para um litro de leite, fui fazendo muitos trouxinhos de kefir e meu freezer não cabia mais, não tinha mais para, não sabia nem o que fazer. O kefir tem uma filosofia de doação. Eles dizem para não cobrar uma coisa que você está tendo de graça. E foi pensando nessa filosofia que Letícia teve uma ideia muito bacana. Juntou umas outras pessoas que eu conheço que também tem e a gente fez uma página no Facebook daqui de São José do Rio Preto e aí começou a dar certo. O pessoal começou a procurar, achava no Facebook e começava a entrar em contato com a gente. E o que aconteceu, o grupo começou a crescer muito e como São José do Rio Preto tem muito bairro distante, acabava que pelos comentários, nos posts, as pessoas se achavam mais próximas umas das outras. E todo mundo que tem kefir começa a gostar dessa onda de probiótico, tem o kombucha ou kombucha, como alguns falam, não sei o certo. Tem o kefir de água, para quem tem intolerância à lactose. E aí foi todo mundo trocando ideia e o negócio está dando certo. É muito legal isso aí, né? Porque une as pessoas que têm o mesmo objetivo e que querem se alimentar melhor. Então você viu aí os grupos no Facebook, é só você entrar lá e pedir o seu kefir. Ó, é de graça. No próximo bloco a gente vai falar de receitinhas. O que a gente pode fazer com o famoso kefir? Como é que a gente consome? Já volto. E agora eu estou de volta, quero falar com você de Araçatuba, presidente prudente, toda essa região maravilhosa que dá uma audiência enorme para o nosso programa. Olha só os prêmios do SPCAP chegando para vocês. O primeiro prêmio tem 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 mil e no quarto prêmio 300 mil reais. Os giros da sorte são 10 motos Honda de uma só vez. Para concorrer é fácil, compre seu certificado de contribuição que custa 15 reais, depois acompanhe o sorteio aqui no SBT Interior dia 23 às 9 horas. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Agora vamos fazer uma receitinha com o kefir. Hum, gostou. Você tem kefir também em casa, Patrícia? Lógico, né? Lógico que tem. Olha só, o kefir a gente já mostrou no outro bloco o que é, onde você consegue. É de graça, é baratinho, é saudável, está na moda, faz bem para a família toda. É isso, Fernanda? Com certeza. Agora, como é que eu consigo, o que eu consigo fazer com o kefir na minha casa para consumir? Sim. Porque ele purinho, não sei se também pode ser. Ele puro poderia ser consumido, mas ele vai ter um saborzinho mais ácido. Então, não são todas as pessoas que gostam desse sabor. Então, a gente pode o quê? Incrementar, dar sabor a esse lactobacilo, a esse kefir. A Fernanda trouxe três consistências, né, Fernanda? Esse daqui que parece um iogurte, que ele é bem mais... Ele foi desestorado, né? Então, é o leite que depois fica na geladeira, naquele coadorzinho, perdendo aquele líquido. Então, ele vai ficando mais consistente. Pode deixar assim, que parece um iogurte um pouco mais leve. Isso, exatamente. Mais molinho. E ele pode ser assim, olha, líquido, como um leite. Isso depende também do jeitinho de fazer, como você falou, né? Isso, do tempo que ele vai ficar ali nesse processo de tirar o soro, né? Esse aqui que parece uma coalhadinha, o que você vai fazer com ele? Isso, então esse aqui a gente vai fazer um molhinho, né? Pode ser um molho pra salada, pode ser um patê pra gente comer com uma torradinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouquinho de sal. Então, o sal é a gosto, tá? Aí a gente pode usar ervas finas, tá? Então, os temperinhos que a pessoa gostar, preferir. Então, ele pode ser salgado, pode ser doce? Pode ser salgado. A gente pode não só fazer com frutas, né, nessa versão doce. A gente pode fazer na versão salgada. E colocar o azeite. Exatamente. E a gente vai mexer. Olha que legal. É isso aí que eu falei pra você que eu faço com a coalhada? Pra comer com um bolachinho e tudo mais. Então, eu posso fazer com o kefir. Fica muito bom. E aqui a gente poderia colocar outros ingredientes também. Tá. O kefir é mais saudável que a coalhada normal? Isso, o kefir sim. O kefir, ele é mais saudável, exatamente. Que é um processo natural, ele vai ser... A fermentação dele vai ficar, né, com mais lactobacillus, né? Então, aqui, ó. Se quiser mais grossinho, é só deixar na geladeira e deixar perder mais um pouquinho do soro. Ó. Daí ficou um patezinho mesmo. Uau, se eu tivesse uma torrada aqui agora, ia ver só. Pode fazer um iogurte também, com essa outra consistência aqui, não é? Isso, exatamente. Aqui você tem castanhas. Isso, a gente pode colocar castanha de caju, amêndoas, uva passas e cranberry. Então, fica muito gostoso, fica nutritivo, né? Sabe aquele iogurte lá? Diferente. Aquele lá, você paga sete conto. É gostoso, mas é caro. Aqui, ó. Baratinho e naturalzinho. Feito em casa. Nossa, que legal. Fica bonito, gostoso e barato, né? Barato, lógico. Ó, estão perguntando aqui, no meu ouvidinho, uma telespectadora, ela tá grávida, ela quer saber se grávida pode consumir o kefir. Pode, pode consumir, tá? Só não pode consumir o excesso do kefir, tá? Seria uma porção por dia, né? Perfeito. Para as gestantes. Sempre com orientação, né? Bruna, um beijinho pra você, linda. E aqui, que ele tá tipo aguinha, o que você vai fazer com isso? Aqui a gente poderia só bater no liquidificador com frutas, né? Quem quiser adoçar um pouquinho, a banana já é uma fruta doce, então não tem necessidade de adoçar. Quem quiser bater com morango, por exemplo, poderia adicionar o mel. O mel. Ou então comer ele nessa forma líquida e agregar aqui a fruta. Como se fosse um leite. Exatamente. Você faz o que você quiser, como se... Isso, dá pra colocar fibras, dá pra colocar uma série de alimentos. E a banana, Mira, é um alimento prebiótico. Lembra que eu te falei? Que ajuda a nutrir os lactobacilos. Olha isso, gente, que da hora. Eu vou experimentar isso aqui, ó, que eu fiquei com vontade do salgadinho, que eu tô com fome, né? Você sabe, meio de 55, gente. A água tá na boca, deveria ter uma torradinha, mas não tem. Então vamos experimentar assim, como uma boa cozinheira, que não sou. Que delícia! É muito bom. É muito bom. Vale a pena fazer em casa. É uma colhadinha mesmo, saborzinho de colhada, que você come aí nessas casas sírias. Exatamente. Que delícia! A gente não imagina que às vezes dá pra fazer essa receita salgada. Agora vamos no doce. No doce. Bom também. Perdi o preconceito hoje. É isso que as pessoas precisam perder, o preconceito, né? Não é, porque a hora que você vê o kifirzinho lá, você fala, não é o que é da kombucha, você fala, não sei não, não sei não. Ele vai conquistar a gente, né? Conquistar a Patrícia. Porque eles são saborosos, né? Então a gente tem esse receio de achar que não é bom, mas é muito bom. E daí eu posso tomar assim, um tantão assim, como se fosse um iogurte por dia? Isso, pode tomar, pode tomar. Sem problema nenhum. E quanto tempo demora pra um kifir, se, posso dizer, proliferar a colôniazinha dele, pra ficar, pra dar tanta... É, o processo do leite de kifir, ele vai demorar mais ou menos em torno de 24 horas. Depois, se você quiser tirar o soro dele, pra ele ficar mais consistente, então 6 horas a gente já consegue um ponto de iogurte mais grossinho. Se quiser mais grosso ainda, você deixa 8, 12, sempre em geladeira esse processo pra tirar o soro. Vou fazer. E os benefícios são muitos. Então, assim, vai facilitar a digestão, bom funcionamento do intestino, absorção dos nutrientes, né? Vai fazer aquela barreira intestinal, então a gente só vai absorver o que é bom pro nosso organismo, o que for tóxico, o ruim, a gente vai eliminar, porque essas bactérias boas vão estar fortalecidas no nosso organismo e vai gerar saúde. É, isso é saúde que a gente quer, né? Fernanda, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Um beijo, até a próxima, meu amor, valeu, viu? Obrigada a você, Miriam. Tirei meus preconceitos, ó, do Kefi, da Kombucha com a Patrícia. Patrícia, obrigada também por ter vindo, viu? E, ó, amanhã tem SBT em você, lógico que a gente tem um programa super emocionante, que eu tenho certeza que você vai adorar. A gente vai falar da fisioterapia em crianças especiais. Por que que é tão bom? Por que que é feito? O que que faz no corpinho das crianças a fisioterapia, ok? E você sabia também que existem brinquedos específicos, adequados pro desenvolvimento de crianças especiais? E muitas vezes você pode fazer ele aí na sua casa, super baratinho, tá? Então eu tô te esperando, meio-dia e quinze. Um beijo grande. Ah, quero mandar um beijo pra Juliane, pra mamãe dela, pra Sônia. Um beijo pra vocês duas que falaram pra mim da Kombucha. Então, gente, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.